Boa noite amoras, estamos começando mais um Interaction Time de Dark Angel, então como vocês puderam perceber o episódio 10 foi um episódio marcante e decisivo na série, que foi o prenúncio da segunda temporada que a série vai entrar agora. A Dark Angel está entrando numa segunda fase, a partir do episódio 10, e nessa fase vão aparecer alguns novos personagens, então para ajudar vocês a panfletarem seus amados K-idols, eu decidi que esse Interaction Time vai ter na pergunta bônus a vantagem de quem acertar essa pergunta bônus e escolher de qualquer outro grupo de K-pop que não seja o BTS, o seu Bias, para ele aparecer como um personagem da segunda fase de Dark Angel. Então vai continuar da seguinte forma o Interaction, igual o anterior, os que acertarem as questões anteriores a pergunta bônus vão aparecer seus nomezinhos no crédito no final do próximo episódio, E os que acertarem a pergunta bônus vão ganhar o direito a escolher um personagem, que no caso será um K-idol de outro grupo que não seja o BTS, para fazer parte da segunda fase de Dark Angel. Então vamos lá para as perguntinhas? A primeira pergunta é por que Young não conseguiu tocar a SN quando ela estava na sua forma angélica? Ele vai encostar nela, tomando baita de um choque e jogado contra a parede. Por que isso? Bom, a segunda pergunta é por que a SN não consegue controlar os poderes dela? Pergunta número 3. A SN comeu uma alma verde. O que significa alma verde em Dark Angel? Pergunta número 4. Temos 3 classes de anjos que aparecem em BA. Quais são? E por fim a pergunta bônus, que é a seguinte, alguns personagens sabiam que a SN era arcanjo, antes que ela se transformasse. Quem são eles? Então eu quero que vocês me digam quais são os personagens que perceberam o que a SN era, antes que ela desse qualquer indício de que era um arcanjo, tá bom? Esse interesse não fica aberto para vocês até a quarta-feira da semana que vem, para as perguntas de 1 a 4. E a pergunta 5, que é a bônus, vai para quem acertar primeiro. Esse personagem da pergunta bônus não vai entrar no próximo episódio. Ele vai entrar num momento conveniente, mas eu não vou dizer o episódio específico, porque vai ser meio que uma surpresa aí, tá bom? Amora, já aproveitando o bonde, que a gente está fazendo um vídeo sobre BA, eu quero que qualquer um que tiver uma dúvida sobre BA ou alguma curiosidade que quiser me perguntar, deixe aí nos comentários, nesse link, por favor, nos comentários aí embaixo, o que vocês querem saber sobre BA, qualquer coisa. Podem me perguntar, que eu vou falar, desde que não seja spoiler ou não comprometa o segmento da série, tá bom? É, em relação às respostas, não vai ter um vencedor único, a não ser a pergunta bônus. As outras perguntas, aqueles que acertarem, os nomezinhos vão aparecer, tá? Não importa se duas, três, quatro pessoas acertaram a mesma pergunta, os nomes dessas amoras vão aparecer no final do próximo capítulo. É isso aí, galera, eu quero todo mundo participando, vamos ver quem é fã de BA mesmo, tá bom? Beijinho e até a próxima.